ria e meninas do canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem me conhece eu sou james estou trazendo mais uma gameplay de ark survival evolved e no final desse vídeo vai ter salve para duas pessoas é avisando logo que no comecinho em assistir até o final para ver se não foi para você o salve que eu mandei já temos um que ele que eu li não vi um reto eu confundo ele o dia com rex estou de centauros galera olha só não se centauros aqui que linda ela não tá atacando aqui é um giga toma e aí tá nos sentados ainda velho você briga muito olha caraca vem só ficar aqui embaixo dele ele é grande não precisa sentar gente e também vai já está já estamos isso é senso é chefe roso toma ficou louca uma colocam bola com a tomada e também promoção ferroza toma Toma! 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 Agora dá uma corridinha! Vamos ver se é rápido mesmo! Uou! 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 Toma! Toma! Toma, deixa eu diga! Eita! Eita! ly T WordPress! Toma, cai logo, ridge! Pretty什么! Toma! Bate! Lick! Lee T E J clusters! Grammar! Sim. Apoio! Eita! Toma! Toma! Eita! Toma, seu feioso! Toma! Eita! Caraca! Esse diga não cai! Nossa! Eita! Nem acertou! Caiu! Toma, seu feioso! Os centauros aqui! Ela é muito forte, galera! Todos esses... Por aqui! Fica esquisito! Passando aqui! Não! Olha aqui! Toma! Sai, seu feioso! São três, né? Eu acabei de dar um diga! Vocês são patinhos! Toma! Boa esse! Toma! Toma! Sai! Sai! Eita! Toma! Toma, seu feioso! Eita! Só ficou um! Os outros correu! Eita! Toma! Tapinha na cara pra largar de ser besta! Oxi! Toma! Toma! Eita! Toma! 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 Isso! Eita! Cai! Eita! Pega! Ele não cai não! Caiu! Só é a gente falar! Eita! Caraca velho! Ele é muito alto isso aqui! Como é que eu vou descer disso aqui? Tem que arrumar algum jeito de descer! Deixa eu ver! Se tiver água, dá pra gente pular na água, né? Nossa! Escorpiões! Escorpiões! Eita! Pegue! Toma! Toma! Eita! Sai! Sai! Eita! Pegue! O outro fugiu! Sai! Sai! Sai na minha frente, seu cadáver! Cadê o outro? Vai fugir não! Toma! 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 Vamos com isso agora! Meu! Tá pensando o que, rapaz? 60 horas aqui é forte! Eu disse que é terra, velho! Eita! Se o culo ia se ferrar, velho! Eu achava que eu ia se ferrar! Eu acho que era água, né? Caraculas, velho! Vai ter que me esquecer esse aqui mesmo! O que tem algum rito? Será que não sai por aqui? Eita, caramba! Pufa! Consegui! Eita! Tem que conseguir! Será que a gente sai por naquele outro lá agora? Vou pegar uma distância! Tem que conseguir pular agora! Tem que conseguir pular agora! Pua! Tá! Piga! Nossa! Velho foi o pulpo! Foi o pulpo, galera! Olha só o tanto que a gente já desceu! Será que a gente tá por na água agora? Deixa eu dar pra pular na água! Eita, velho! Corre, corre, corre da água! Corre da água! Conseguimos! seu feioza deixa meu amigo estego fora dessa sai 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 e também aqui então toma 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 sai corre não isso amigo de conseguir salvar coitadinho tava que ferida ele tá batendo em mim todo mosquito que tá me rodeando agora deixa ele quietinho aqui e agora cair fora ajudando ele um espinho ali na água aí galera nossa galera tem um espinho aqui na água pega o espinho, pega o espinho luta na água contra o espinho eita begui luta na água contra o espinho e tem o espinho aqui querendo pegar também mas o espinho é de vez, até bora correr da água eita eita vou atirar esse espinho da água e brigar com ele na terra vamos tirar, eita begui sai o espinho ali, sai toma um espinho ali atacando um parasauro que toma vergonha seu espinho olha o seu tamanho somos o protetor da natureza isso está errado, você tem que enfrentar do seu tamanho toma seu crocodilo terrestre toma fala aí galera se ele não parece um crocodilo ó ele não consegue acertar a gente toma me multa eita tem um ult aqui também galera fácil acho que ele que matou toma 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 ta ferido ta ferido toma seu espinho feioso toma cai logo seu feioso vai você ta vendo que eu sou o protetor da natureza eita eita acho que por natureza é o curupilha né to fazendo papo do curupilha então não é realmente o curupilha nada o curupilha mandou pra esse papel aí e tamo ajudando ele toma toma eita begui toma 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 isso isso ai caraca vei caraca vei ta muito rápido essa briga toma 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 ficamos debaixo dele no falta da outra vez que atrapalhou a gente agora aqui já era pra ele toma toma não consigo acertar bem na barriga dele ó toma 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 ta caindo ta caindo olha a sua vida dele a sua vida ta se estancando cai correu galera correu agora ele vai cair vai cair vai cair agora venha cá não corra não você estava batendo em um bicho melhor que você lembra sua 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 penitência é a morte ei é caraca ele pode rápido nossa tá lagando eita veio outro carro agora caraca galera o espino vai cair pelo menos né eu não consegui o espino primeiro galera já tá fraco é o eu não Eu acho que ele morreu com a queda. Eita. Eita, mano. Corre, corre, corre. Agora tem um bocado. Dois carros de Uta quando eu caminho. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Arrebenta o dedo no like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E agora... Oh, puta liga, galera. Vou correr aqui. Eu vou deixar de Uta. Você sabe que Uta é forte, né? Mas é forte. Eu vou estar mandando um salve para as pessoas agora. Deixa eu chegar no lugar aqui que não vem bem. Aqui. Acho que aqui já dá já. Pronto. Vamos mandar agora para as pessoas. Deixa eu ler aqui. É... Cadê? Guilherme... Guilherme Brito. Quero aparecer, por favor. Você vai pedir da hora, parceiro. Você vai aparecendo aí. E o segundo... Vai para... Cadê? Para Rafael Gomes. Ele falou... Ele comentou duas coisas. Você poderia fazer uma família... Uma família seria incrível. É verdade. Estou pensando nessa possibilidade também. E manda um salve. Salve para você aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí